SESP, assistente 2018. No período, a necessidade de guardar as moedas em segurança fez surgirem os bancos. O termo, os bancos, funciona como sujeito de surgirem. Item correto. Texto da questão. A necessidade de guardar as moedas em segurança fez surgirem os bancos. Primeiro passo, marcar o verbo surgirem. Segundo passo, faça a pergunta. Quem surgiu? Os bancos surgiram. Conclusão, os bancos é sujeito de surgirem.